E aí galera, beleza? Como está a sua noite? Já se alimentou hoje? É claro! Já bebeu muita água? Tô de olho! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o cara um quanto... doidão! Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de música eletrônica Você é maluco, é? Hoje eu tô aqui pra mostrar um cara pra vocês É um DJ muito burrito chamado Salvatore Ganati Esse cara merece ser reconhecido pelo mundo, velho Olha o jeito que o cara chega já Com esse óculos, olha isso, velho Que que é isso, velho? Olha a dança dele Que leva uma pessoa A fazer isso daqui Aí beleza, tá todo mundo lá curtindo a música e tal Daí ele tá assim Do nada Olha isso Que cara louco! Mano, eu vou tentar fazer isso no vídeo agora Eles não vão conseguir Que merda Ficou puto, ficou puto Não, não Essa parte aqui Essa parte aqui Que que é isso, velho? Mano, essa parte aqui eu não vou nem falar nada Não, não, não Mano, essa aqui É uma das minhas partes preferidas Da apresentação dele Beleza Pessoal lá na música E ele começa a dormir Mano, não pode ser, velho E o pessoal lá, ué O que 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 tá acontecendo? Acordou, acordou Acordou Só tem louco nesse lugar? Dá para ser um DJ mais louco ainda Nossa, velho Que isso, velho? Mano, não, 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 velho Já diria Siqueira Júnior Dias depois ele se apresentou de novo Só que em outro palco E olha o que ele fez no final Tocou Bob Marley E olha o que ele fez O cara tá filmando Ele pega a câmera Do maluco que tá filmando Começa a filmar o povo, velho O câmera Eu conheci ele ano passado Quando ele fez esse show aqui Mano, imagina só Você tá lá no show Curtindo lá Daí tem o momento do show É a parte emocionante, né? Aquela música assim emocionante Que todo mundo fica Uou Close seus olhos Ok Think about flowers Ok Think about your family Até aí tudo bem Enjoy this moment Try to relax your anus Olha a cara que a mulher faz Ó A mulher tá realmente sentindo um momento De olhos fechados E tal Daí olha a cara que ela faz Quando ele fala isso It's your anus Não tem nem o que falar, velho De verdade mesmo Eu só quis apresentar aqui pra vocês Pra quem não conhecia Esse DJ maluco, velho Que eu amo Como existem pessoas doidas No mundo Se bem que todo mundo Que me acompanha É doido É verdade Caso você não saiba Eu tenho uma playlist No Spotify De música eletrônica, né? Que é as músicas Que eu mais ando escutando No momento, né? Caso você goste Eu vou deixar aí o link Na descrição Que eu escuto muita música eletrônica E as que eu mais tô escutando No momento Tá aí nessa playlist Demorou? Muito obrigado Por você ter assistido Deixe um likezinho No canal, cara No canal não Deixa um like no vídeo, né? Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Muito obrigado E até o próximo vídeo